Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 A junta, né? A junta, a rã, que é a lula zoeira, a chapa grande. Que é uma coisa mais rápida, não precisa de argamassa ou de qualquer outro produto. A gente tem que ir com o poliestireno, que é esse estilo aqui, ó, dá vendo? É uma chapinha fininha. É uma chapinha fininha colada na parede. Ele vem com a fita aqui atrás, ó, fita 3M. Olha que prático. Não faz sujeira, não precisa de argamassa, faz você mesmo, tá? E a manutenção disso. E se quis fazer um sozinho, a ideia não é ter muita... Se incomodar muito com a questão de limpeza, tá? Então, é mais uma sala, você já não usaria externo, banheiro, cozinha. E o lavabo, você acha que não é? O lavabo, talvez. O lavabo, sim. Mas outras áreas úmidas não... É uma coisa mais rápida mesmo, sabe? E se quiser tirar esse efeito do poliestireno, você pode pintar com pistola mesmo. Ah, tá. Ou alguma tinta, se quer usar cor, alguma coisa nesse estilo aqui, você consegue. Certo. Tem também vários pontos. Ah, tem um preto também. Aqui ele consegue ver numa corzinha. Hum, que legal. Mas ele vem com opções de cores ou ele sempre vem branco e isso é uma pintura? Aqui ele vem no preto e no branco. Eles já começaram a propósito de ver colorido. Não compensa muito a questão do custo-benefício. A ideia é mais de um todo no branco, mas você tem muita cor que você acha melhor lá. Ah, entendi. E o porcelanato? A gente não tem nada a prender. Uma única opção em porcelanato. Que são essas pecinhas aqui, ó. Que tem um efeito 3D suave, né? A gente chama em porcelanato, né? A base e a matéria é porcelanato. Nossa única. Tá. Então a gente vai fazendo essas composições aqui. A gente até tem uma parede aplicada aqui, que ele fica bem bonito. Você pode fazer a parede ao todo ou você pode soltar ele na ideia de comer. Olha lá, assim. Brincando, sabe? Já vou fazer uma peça aqui, um desenho ali. Eu acho que o grande barato dessa peça é a iluminação sobre ela. Sim, que vai descartar. E a iluminação evidencia o efeito. Sim. Diferente, né? Você consegue brincar bastante ali. Porque aquilo que a gente viu ali na mesa parece que não é a mesma coisa. Não. Você vê um pedaço em porcelanato e você não diz que é porcelanato, nem que é 3D. Não dá tanto valor, né? Não dá tanto valor. Aí a gente consegue também ter, né? Falando do revestimento cerâmico, a gente falou um pouquinho lá na parede aplicada. E o revestimento cerâmico mesmo. A base dele de revestimento cerâmico em branco, né? Então, ele não é um porcelanato. A gente consegue ver pela espessura que ele tem a base de argila e o esmalte por cima. Então, é bem... No porcelanato, quando a gente viu ali na mesa, você vê que a face e o verso é da mesma cor. Massa única. É uma massa única. Aí, o porcelanato. Isso, né? A vantagem do revestimento cerâmico é que você consegue ter ele numa ideia com cor, né? Num bronze, num metalizado. Olha que lindo. É um lançamento, né? Então, o pessoal não tem muita ideia disso. Isso é muito novo, muito usado ainda, né? Mas existe a possibilidade, né? Como a maioria branca. E tem mais um tomzinho aqui pro cinza. Quase que uma parede boost com cimento. Sim. Alguma coisa nesse estilo, sabe? Esse fica bem lindo. Eu imagino esse já numa área externa. Área externa. Jardim, né? Comercial também, bares, restaurantes, usa bastante. Fica bem legal. Bem bonito, né? Tá. E revestimento cerâmico? Não se usa mais? Agora é só porcelanato? Suza, né? Geralmente, pessoal pensa em chapa grande, porcelanato, 3D. Mas a procura do revestimento, o polêmico é grande também. Aqui a gente tem uma variedade, né? De azulejinhos que tem voltado ainda a tendência. É um retrô, né? É uma coisa que tá voltando, né? Que tá voltando bastante, além dele no quadradinho, né? A base dele em cerâmica mesmo, né? Que é o que dá pra diferenciar o porcelanato da cerâmica, né? Quando você olha a base. Na cerâmica, sempre a base é diferente da superfície, por causa do esmalte. No porcelanato, às vezes a base é igual, às vezes tem o esmalte por cima. Tem, às vezes tem, mas você consegue identificar que ele é uma lâmina esmaltada. Diferente da cerâmica que ela é... Usa a esmaltação mesmo. A pintura. A pintura. Entendi. Então, além desses mais quadradinhos, né? Esse aqui o pessoal gosta bastante, que é o que a gente chama de Metro White, que é o que a gente viu, né? Lá nos terminais de Londres. A gente tá voltando bastante aqui em cozinhas, banheiros. O pessoal adora isso aqui, né? Ó. A base de cerâmica, né? Ainda mais laranjadinha mesmo, né? A gente tem... Esse é o tamanho mais comum, mas também saiu num tamanho menorzinho. Quase uma costilha. Quase uma costilha. Ele é bem bonitinho. A de legista que adora resultar. Nossa. E tem também ele assim, ó. Ele no meio compridinho. Vou pegar uma cor que a gente vê aqui, ó. Mais compridinho, né? O pessoal gosta de fazer assim, amarração. Ou faz no espinho escama de peixe. E no brilhante e no fosco. Brilhante e fosco. Aqui a gente consegue ver bem a diferença do brilho e do fosco. Vem nas cores. Você consegue brincar. Um verdinho, azulzinho. Aqui tem bastante opção de cor, né? Dá pra brincar na paginação. Dá pra brincar na paginação, na cor, né? Conseguimos ter alguma coisa. O pessoal procura. Não tem rosinha. Conseguimos também. Então, essas opções mais coloridinhas, a gente vai mais pra um tijolinho. Agora, na nossa época, mais ou menos. Tá. E temos também, eu falei do revestimento, do azulejinho. A gente tem um, né? Fora essa esmaltação no bold, né? A gente tem ele no retificado, que eu vou mostrar aqui. Você já consegue entender mais ou menos a diferença da junta, tá? Qual que é a diferença do retificado? Mais ou menos isso aqui, ó. Então, o retificado, você consegue ver que ele é extremamente retinho aqui, ó. Ele é bem minucioso mesmo. É pra quem compara. Aqui ele já é mais abaulado. Tá. Tá? É quando a pessoa quer uma junta menor, quando a pessoa quer uma coisa muito precisa, né? Retificado. É. Daí você consegue colocar um do ladinho do outro, ó. Vou colocar aqui, gente, assim, aqui. Desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você vê ele bem retinho. Tá. Tá? Quando você vai pegar um bold, que é o que tá na tua mão, ele vai ter um espaçamento. Você precisa deixar ele pra dar uma trabalhada, sabe? Sim. Se for retificado, eu posso fazer junta seca, então? Pode. Aham, pode sim. Ah, ok. O bold, você já não consegue fazer junta seca. Não. Porque ele tem, às vezes, uma leve ondulação que não permite uma peça encostar na outra. Sim, exatamente. E é o charme dela, né? Que ele vai mais, quase que pra uma pegada daquelas portuguesas, sabe? Então, você pode ver a esmaltação dela, tem todo um trabalhado, um desenhinho bonitinho. Que é uma coisa mais retrô, mais retrô. Pra ter a cara do artesanal. Exatamente, artesanal. Então, você tem uma outra tendência totalmente diferente dos personatos. Dos personatos, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Mais ou menos isso. Variedade tem bastante. Em matéria de revestimento cerâmico, se tem alguma pegada mais prística, assim, também? Tem, tem. E a rã, que é o nosso tijerinho-brique, que é o que a gente está tendo bastante futuro, mas tem que mostrar o que eu acho que é mais fácil. Ele é maciço ali, a gente não consegue ver tanto a lateralzinha, mas ele lembra os tijolos, mas uma pegada mais, mais trabalhada, mais tecnológica, né? Mais tecnológica, né? Pra gente chama de revestimento cerâmico, tijerinho-brique. Ele não é a base da cerâmica comum, não é aquela argila preparada pra cerâmica, pro azulejo. Ele tem uma mistura diferente de materiais, né? Isso aí, mistura de materiais, tá? Que é, mais ou menos, esse aqui, ó, que tá aplicado aqui no nosso material. Tá no cinto aqui, ó. Tá vendo? Pra gente conseguir misturar, ó. Então, ele vem, tem tamanho de tijolinho. A aplicação dele é pra ficar aberta ou é pra ficar, é pra ter um rejunte aqui? Não se usa rejunte nele. Não se usa rejunte. Não, porque ele é poroso. Então, você tenta deixar ele mais juntinho. Tem gente que gosta de deixar ele largo, como se fosse aquele tijolo mesmo, sabe? Ah, sim. Mas não é muita tendência. Ele faz bem junto a seca mesmo, pra não usar em muito. Pra não usar em junto a seca. Tem até uma opção dele, ele bem juntinho, né? Pra gente conseguir ver, quanto mais reto ele, mais ele deixa ele juntinho. E tem que deixar, a gente deixou uma coisa mais solta, assim, pra, geralmente, mostrar pro cliente, né? A questão, como é importante mão de obra, né? No capricho. Sim. E a fixação dele é com argamassa com 1? Argaramassa com C3. Que é mais comumzinho, mas é um mais forte, né? Então, aqui a gente consegue ver ele numa forma mais utilizada, né? Pra perceber que ele já tá bem juntinho. Nossa, tá. A mistura toda aqui, sabe? A beca fica muito bonito, a fachada fica muito bonito, né? Uma parte da churrasqueira, o pessoal gosta bastante, sacada, varanda. Umas coisas mais, ambientes mais diferentes, assim, que tenham mais personalidade. E apesar da dança, que é, assim, que traz essa textura natural, do nosso empolgão. Isso que é. Então, essa aqui é a recepção da loja. E tem um resuminho daquilo que a gente viu. Um resuminho. Bancada em porcelanato. Certo. Né? Temos revestimento cerâmico, amadeirado. Amadeirado. Temos tijolinho. Tem um revestimento cerâmico também ali, né? Temos a pastilha. E com isso, a gente encerra a nossa visita na Pastilha Arte. Obrigada por ter nos assistido, por ter contribuído com as informações. Tem, tem, tem. Quando vocês valem, está à disposição. E fica o convite, que eu preciso ir conhecer a loja. Venho. Conhecer, tocar nos materiais. Acho que isso é bem importante também. Tem, tem. Uma infinidade de opções, de textura, de cor, de tamanho. Faz muita diferença. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam ir até a loja conhecer os materiais de perto. As informações de contato da loja serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima. Tchau.